E aí galera, a gente vai falar hoje aqui ó, de DPS, falou? É depois da vinheta. Então galera, você que é eletricista aí da área, já entende, sabe o que é um DPS, provavelmente. Isso aqui é para a pessoa que não sabe o que é um DPS, às vezes o eletricista falou que deve instalar, e a pessoa acha desnecessário, né? Você instalar um DPS, porque a rede elétrica funciona sem um DPS. Mas o que é que deve colocar um DPS? Eu estou aqui com o Clamper, não sou patrocinado nem nada assim pela Clamper, mas é uma referência aí hoje em DPS é a Clamper, né? Então eu estou aqui com esse Clamper aqui. Então galera, esse aqui é um DPS Classe 2, né? Poderia também, desses DPS 5 você acha também Classe 1, né? Normalmente o Classe 1 instala muito em alguns locais que já estão, os concessionários pedem para instalar no padrão de entrada um sistema DPS Classe 1. Aqui é um Classe 2, que vai ser colocado no QDC, e pode ser, caso lá no Classe desnecessário, né? Talvez coloque um Classe 1 na caixa de passagem do padrão, né? Que venha depois do padrão, que é uma caixa grande, tem espaço para colocar. Se necessário, calcular também em Classe 1, né? São três, né? Rígida trifásica. Não vamos usar para o neutro, porque o neutro é aterrador. Então galera, por que você deve usar o DPS? O DPS, né? Ele desvia sobre tensões, seja ela ocasionada por um raio, ou uma manobra que a concessionária pode estar fazendo, né? Quando a energia sobe muito acima, então essa sobre tensão é desviada para o terra. Então aí outra questão, a importância de você ter um sistema de aterramento, né? Ela não permite que coloque com o neutro, mas não fica tão eficiente quando você utiliza ele com o terra, certo? Ligado com o sistema de aterramento. Você vai ligar aqui em cima o fase ou o neutro e aqui embaixo vai para o sistema de aterramento, certo? E por que o eletricista fala? Tem que instalar o DPS. Por que? O DPS vai proteger os seus equipamentos, porque essa sobre tensão, ela ocasiona queima de equipamentos aí, entendeu? Ou instantaneamente ou de uma forma mais lenta. Ele vai danificar o equipamento, o equipamento vai estar funcionando, mas não vai estar funcionando como deveria, por causa de uma sobre tensão. O que isso acontece e você muitas vezes não percebe? Vou dizer para vocês que antigamente, essas sobre tensões, assim como quedas de tensão também, a gente observava quando tinha aquela lâmpada incandescente, né? Que a gente observava ela variar. A lâmpada de LED, hoje em dia a gente não consegue observar muito isso, né? Essa variação elétrica, mas ela ainda existe. Nós temos variações elétricas, né? Então, isso vai ocasionando problemas no seu equipamento, principalmente a sobre tensão. Então, aí a importância do DPS, né? Que pode ser instalado lá no quadro, classe 1 ou classe 2. Tem também, em breve vou trazer para vocês o classe 3, que é uma régua, igual um filtro de linha. Ele é um filtro de linha e um DPS. Tem um também que é só para você pôr em cada aparelho, igual um adaptador de tomada. Então, aquele efeito para colocar em cada aparelho individualmente, certo? Então, é isso aí, pessoal. A importância de você usar o DPS, falou? Então, quando fazer uma instalação elétrica aí, fazer uma atualização do quadro, sempre usar o DPS pela proteção dos seus equipamentos. Ah, é baratinho o DPS? É tão baratinho, mas também não acho ele caro, não. Em vista de que, às vezes, você pode queimar um equipamento que custa mil, dois mil reais, ou até bem mais, né? A gente tem equipamentos bem caros em casa. E isso aqui não é nada, é questão de, às vezes, um equipamento bem caro aí, ou de vários equipamentos bem caros que você pode, vai queimar por falta do DPS e de um bom sistema de aterramento. Falou, galera? Então, é isso aí. Você que gosta aí dos nossos vídeos aí, se inscreve aí no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo. Falou? E aí, comenta aí, pessoal. Ativa o sininho também das notificações, tá? E pode comentar, tá, galera? Você que é eletricista aí, se tem alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci, deixa aí, complementa aí nos comentários aí. Falou? Comentários aí são sempre bem-vindos, bons comentários, comentários de forma educada aí, que somem com a gente, são sempre bem-vindos aí. Pode comentar aí. Falou, galera? E você também que tem dúvida, deixa sua dúvida aí. Falou? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!